Colocando viés. Colocar o viés sobre o tecido, deixando um bom pedaço solto e começar a costurar mais pra baixo. Parar a 1 quarto de polegada de distância da beirada. Retirar da máquina. Dobrar, fazendo um ângulo de 90 graus e costurar novamente. Fazer isso nos quatro cantos. Quando chegar no último lado, costurar um pedaço, arrematar e retirar da máquina. Fazer marcações de 2 e 1 quarto nas duas faixas soltas. Cortar a faixa que está por cima na marcação. Colocar direito com direito. Alfinetar. Marcar. E costurar na linha. Após costurar, checar se ficou no tamanho correto. Cortar um excesso de tecido. Abrir a costura. E terminar de colocar o seu viés. Até a próxima. Tchau.